Como é que é seu nome? Gerrã, sou filho de Linho aí, Filas Boas De Linho de Rita aí Ih rapaz, tu tá no meio da hora, tu caiu no meio da pista, pô, levanta aí macho Tu mora onde? Eu moro aqui em Sentida Mariana, na lagoa aí, pô Tu quer que eu leve você lá? Eu leve? Vou levar você Aí você tá fazendo mais, mais Do que qualquer um pode fazer Eu faço agora, bora, levanta aí Consegue levantar? Pega ele aqui, bota ele no carro aí, que eu vou levar ele em casa Ele me conhece aí Conhece ele? Bora, bota aqui no carro Tá aí pessoal, falta o que pra acontecer um acidente aí Bota ele no carro aqui Abra a porta aí, bota ele aí Consegue uma ferramenta no fundo da tua casa? Consegue? Consegue? Consegue, né? É onde? Me diz onde é mais ou menos É aqui pra cima aqui, ó Na primeira entrada? Aí nós desce aí Primeira entrada aí, ó Pode levar ele lá? Pode levar ele Vamos nessa Pessoal, tá aí É necessário ter bastante cuidado Por isso que acontece Ele é parente do dono dessas casas aqui, ó Por isso que acontece o acidente, né, cara? Ele é parente do dono dessas casas Por isso que acontece o acidente, né? Acontece, acontece O carro termina caindo aí Eu voltei, entendeu? Pra... Bom, tu passou vários carros aqui Só beirou lá e não pegou Não pegou Obrigado pelo apoio também É conhecido aí Valeu Obrigado por assistir